Um homem foi assassinado na rodovia. Um homem de 32 anos foi assassinado na madrugada de domingo às margens da rodovia Miguel Melhado, no Campo Belo, em Campinas. Segundo a polícia rodoviária, o veículo tinha placas em dayatuba e apresentava perfurações por arma de fogo. No bolso da vítima havia um revólver calibre .22 com seis munições intactas e uma munição usada. Os bombeiros foram chamados, mas não havia mais o que ser feito. Os motivos da morte serão investigados.